Boas pessoal, sou o Cássio e estamos aqui de volta para mais um vídeo, um videozinho muito curto porque eu tenho que mencionar isto 30 milhões de vezes, porque ainda há bocadinho fiz livestream e a cada 5 minutos perguntavam-me exatamente a mesma coisa, então eu decidi Mano, vou ter que continuar a spamar por todo lado! E é aqui que estamos nós, a spamar mais uma vez! Pessoal, é só para vos avisar que dia 12 de Julho, esta merda deve estar ao contrário, caguei vocês, tipo, acho que conseguem perceber o meu português, se não conseguem eu posso vos falar em vários idiomas Dia 12 de Julho, dia 12 de Julho, 12 de Julho, sai música nova no Spotify, no Apple Music no Amazon Music, no YouTube Music, no Deezer, no Tidal, sai videoclip no canal do YouTube da Gorilla Records, que está aqui embaixo na descrição, vou-vos deixar os links na descrição vocês vão ter na descrição o link do canal do YouTube onde vai sair o videoclip o link do meu Spotify e também vão ter o link para irem ao meu Instagram onde está o teaser o primeiro teaser que eu soltei amanhã, temos mais um teaser que vai sair no Instagram e vai sair aqui também como short aqui no canal do YouTube e vai sair no canal principal também, e vai sair no TikTok, etc, etc Pessoal, vem aí um segundo teaser porque a música sai dia 12 de Julho, à meia-noite dia 12 de Julho, à meia-noite Cásio e Pablo, olha só para ela 12 de Julho, em todas as plataformas de stream digital fiquem atentos eu depois, no dia 12 de Julho, durante a meia-noite depois da meia-noite, eu devo começar uma live stream e a partir daí falaremos sobre a música, etc mas, à meia-noite sai música, já ia dizer vídeo também sai vídeo, o videoclip mas sai música nova por favor, estejam atentos que eu quero muito que vocês ouçam a música por completo e realmente, de verdade de coração, espero que gostem porque estou a fazer com muito amor e carinho porque é uma cena que eu amo fazer música, cantar e pá, é o que é é o que é já tínhamos bastante tempo sem música mas, a partir de esta música vamos começar a ter músicas bastante mais seguido tipo, a cada dois meses, ok vão sair músicas novas, ok então fiquem atentos a isso fiquem ligados porque em breve virá também o meu álbum vai ser o meu álbum então é isso, pessoal é um videozinho curto só para vos avisar agora vamos fazer tempo para dar 10 minutos que é para o vídeo monetizar, né dia 12 de julho 12 de julho marquem a data façam uma tatuagem na testa qualquer coisa não se esqueçam da porra da data e não me voltem a perguntar pela data pelo amor de Deus já disse em todo lado mil e uma vezes até o WAND em live stream já disse a data até o WAND disse a live em live stream dele a data da minha música eu já mostrei um pedacinho da música em live stream mostrei na live stream do WAND já mostrei nos teasers já mostrei em todo lado mano o que mais querem é só de esperarem agora até dia 12 e a minha mão está a tremer mas vamos esperar até os 10 minutos não se calhar não vamos esperar nada porque a minha mão está cada vez a tremer mais pessoal é isso agora sem brincadeiras aguardo por vocês no meu Spotify no canal da Gorilla Records que está aqui embaixo na descrição fiquem atentos dia 12 de julho meia noite temos música nova olha só para ela Cásio e Pablo um funkzinho BR só que cantado em espanhol e pela parte do Pablo em português do Brasil atentos a isso e espero de coração que gostem da música um abraço e até amanhã até o próximo vídeo fiquem bem tchau tchau